Uma coisa interessante que algumas empresas que não são franqueadoras estão fazendo é usar uma das ferramentas do mundo das franquias, que é a consultoria de campo. Consultor de campo é aquele integrante da empresa franqueadora que visita cada uma das unidades franqueadas e leva conhecimentos, ajuda a resolver problemas no momento, atua como um consultor resolvendo problemas, buscando oportunidades e buscando formas de materializar essas oportunidades. Pois bem, algumas empresas que não têm nada a ver com franquia estão utilizando consultores de campo para melhorar o desempenho de seus distribuidores, de suas revendas, de suas agências, de seus corretores e sempre com muito sucesso. Na minha visão, cada vez mais empresas deviam adotar isso. Não é complicado de se fazer e gera resultados fantásticos. Legenda Adriana Zanotto